olá amigo do youtube olá parceiro do canal vou lembra quando eu falei para vocês que eu ia fazer uma pcp pois é eu ia fazer uma pcp com aquele outro modelo mas depois que eu depois de muita pesquisa que eu fiz aí na internet eu acabei opinando por essa aqui achei essa carabina bem mais potente você tem como ganhar mais desempenho nessa carabina do motivo desse design que ela tem aqui de ar central direto não como as outras pcps com o tubo embaixo e acabando a encontrando barreira batendo e saindo e isso dificulta as velocidades dessas carabinas quem quiser fazer pesquisa na internet pode fazer dessas carabinas que é as condo ss essa é uma cópia fiel depois de várias pesquisas eu cheguei a conclusões de fazer essa daqui a outra eu tava quase pronta e resolvi aproveitar o canto dela para fazer essa daqui olha essa tem dois canos tá esse cano tá trabalhado nele cinco e meio e no seis milímetros só que com essa luneta que ela ficou muito pesada ela tá bastante pesada ela deu três quilos quatrocentos e noventa sem essa luneta essa luneta é um monstro de uma luneta essa luneta também pesa bastante não pesei ainda mas vou pesar total bom eu fiz uma compra que eu tô esperando chegar o cilindro original esse cilindro aqui é de co2 não vou usar co2 nela talvez não possa ser que use se demorar para o outro chegar eu comprei um de alumínio esse é de aço parede bem espessa ele pesa o mesmo peso de toda a carabina acredito eu que quando eu trouxer o outro quando chegar o outro de alumínio para 300 3 mil psi vai ficar bem mais leve essa carabina deve ficar aí com os dois quilos e meio que isso é bom mas estão peso bem balanceado essa eu tô fazendo esse vídeo antes e não terminado porque hora que terminar alguém vai dizer que é um original porque vou deixar bem original mesmo já tá feito as canaletas aqui dentro é por dentro eu não deixei aparecendo não deixei embutido aqui dentro a canaleta aberta por dentro amanhã vou desmontar tiro aqui tiro aqui aqui tem a bucha aqui dentro tira o cilindro e vou montar essa parte então vai ficar bem escondido ao trabalho foi bem feito eu fiz na fresa algumas coisas mas a maioria aqui é torno que a gente usa olha lá onde que o chubinho já tá até aí dentro deixa eu ver se dá para ver bom ela ainda tá sem a mola olha lá fecha legalzinha ó os o-ring que tem deixa eu sair aqui mostrar melhor aqui olha isso aí ó e olha onde que vem o ar o ar vem direto ali veda legalzinha ó tá ok deixa eu virar aqui uma coisa que eu quero mostrar com mais detalhes outra coisa que eu fiz nela aqui fazer assim talvez fica melhor a câmera ficando torta difícil essa camuflagem não sei se eu vou deixar essa camuflagem nela camuflagem meia doidona que eu fiz fiz um recartilhado aqui ó para ter mais aderência tá sujona ainda que eu acabei de chegar do torno recartilhado eu fiz olha como ela veda legalzinho ó é eu fiz uma cópia fiel a gente pesquisa na internet ninguém ensina isso mas eu consegui baixar um programa que tinha eu levei para o torno e fiz a cópia fiel dessa carabina só que ela original esse bar essa barra de cima aqui no que o valoneta é uma peça só isso eu pretendo fazer na cnc tô esperando sair o programa tem que ter um programinha aí você faz ela inteirinha esse tubo com essa peça fica aí fica bem mais caro porque uma peça de um tubo dessa grossura aí é bastante alumínio o alumínio não é barato não mas tá bem chegado assim olha onde que ela é presa a parte central do cano é preso nesses parafusos M3 bem fininho isso quero mostrar para vocês até isso eu preocupei em fazer vamos começar de trás de novo olha você leva para lá e leva para frente aí coloca o chumbo já tá com chumbo aqui ó chumbo para essas carabinas tem que ser bem pesado como eu tava falando esse cilindro de co2 esse pretinho que vocês verem aqui ó é óleo que veda tão bem tem uns o ringuezinho aqui dentro dessas duas peças uma aqui outra aqui atrás que é para vedar o cano e não vazar ó aí o o ar sai direto aqui por isso que essas carabinas vocês veem aí teste delas dando até 105 joules bom aqui ó quando eu colocar a mola aqui que dá para ser a mola que essa mola hoje não encontrei lugar nenhum aqui no sorocaba procurei vários lugares esse recartilhado aqui é para mim poder aumentar a pressão e diminuir a pressão dessa carabina porque essa carabina quando ela se ela estiver aí é muito cheio aquele cilindro com os 200 bar de potência aí pode ser que se você aumentar a potência da mola os tiros saem mais fraco então você aumenta a potência com ele de 200 até 150 e quando chegar em 150 você pode diminuir a potência dele aqui ó tirando assim vai cartilhado aqui aí ó lá e ele vai encolhendo fazer aqui para vocês dar uma olhadinha aí eu ia fazer o vídeo só depois de ter terminado mas achei melhor mostrar agora também para ir compartilhando aí dizendo que eu gastei 150 de material a fresa do meu amigo lá eu alugo dele para mim trabalhando lá demorou para sair porque a primeira vez você tem que fazer tudo no papel eu joguei no raio-x 3d e mostrei para eles não entenderam nada que são dois senhores em mais das suas dificuldades gosta de tá o projeto tudo na mão é essa carabina eu fiz o projeto dela hoje está em papel se eu quiser fazer outra agora agora tem todas as medidas de rosca de parafuso que vai é o m3 é são todos parafusinho fininho para segurar olha esse acabamento eu deixei esse espaço aqui para mim fazer rosca para colocar o super so de ruído porque ela é muito barulhenta aqui amanhã vai a parte da soleira de madeira que eu vou fazer vou fazer um vídeo dela assim vou fazer um vídeo terminado para você ver e pintado para você como que vai ficar diferente aqui olha eu fiz isso aqui em casa nem nem na fresa não fiz isso fiz aqui mesmo o encaixinho e por trás como é que ficou bonitinha depois dela pintada agora amanhã vou colocar aceleron a a coronha dela vai encher aqui ó para mim desmontar ela eu tiro todo eu tiro aqui tira um parafuso tendente segurando a bolsa aqui dentro olha esse cilindro é de co2 e o co2 75 ele aguenta ter 150 bar mas eu pretendo tô esperando o outro cilindro chegar aqui de alumínio para me colocar 3.000 psi eu vou deixar essa carabina uma cópia fiel dessas carabinas aqui porque eu tô falando assim a gente gasta um pouquinho o pessoal do torno que se cobra 80 reais a hora na parte de torno mas horário de torno não gasta muito não se você tiver o projeto na mão eu peguei já passei um projeto desse bom cara que tava querendo fazer outra que eu não vou fazer isso que se você não tiver autorização você não pode estar fazendo essas coisas não é para revender não porque dá algum BO aí vai sobrar para você então a gente não pode emitir nota fiscal mas pode fazer e passar o projeto pode passar olha tá vendo aí essa bucha de bronze colocado é travado num parafuso que entra aqui por dentro aqui ó debaixo para cima é travado ele tem eu já vi umas que é travado aqui as originais mas essa peça eu quis evitar o máximo de parafuso nela essa peça de cima é parafusado por dentro rebaixado ele não tem cabeça aparecendo aqui dentro depois de pronto eu pretendo dar um pingo de solda tigre aqui de alumínio aqui aqui na frente porque que eu pretendo para poder ficar garantido nunca mais sair né dos dois lados mas uma só ela ficou levinha agora o cilindro pesa muito mesmo agora o cilindro a válvula também eu copiei fiz a copa fiel também ó é bem complicadinho se fazer eu conheço a bucha de de nailo aqui que para poder não ficar marcando lá o material tá aí ela dá mais vedação aqui dentro também tem um oring também que veda e aqui dá vai também vou furar botar a válvula a válvula e o e a marcador de pressão esqueci o nome do negócio aí ó tá vendo aí ó tem um oringuezinha aqui ó que é para poder dar vedação total dela lá dentro aí o oringue aí é um cilindro bastante grosso só que ele é pesado e hoje o cilindro que eles usam para 200 bar são cilindros de alumínio esse aqui é de aço por isso que ficou um pouquinho pesado assim ó esse recartilhado aqui você tem pega para apertar tá a válvula e eu acho que eu copiei fiel até uma oringue dentro também aqui essa parte aqui sai ó essa parte aqui é rosca por dentro onde que é montada a válvula lá dentro tem uma passagem de ar total de cinco milímetros e meio que para poder aproveitar todo o ar de quando bater o martelinho aqui ela libera ó olha essa mola não precisa ser muito forte é uma força suficiente que o próprio ar já vai vedar ela de lá para cá então ó cilindrinho aí eu primeiro vou colocar 150 bar nele para testar todos os sistemas e ver o vazamento se tem algum vazamento eu fiz com muito cuidado essa carabina até que demorou para sair demorou 15 dias para sair 15 dias eu indo lá as horinhas que eu tinha de folga né e pegava o noturno fazer uma coisa outro dia eu ia lá pegava fazer a outra então foi 15 dias que foi a enrosca bonitinho mesmo e tá agora vou deixar o projeto dela um pendrive para poder eu precisar só envio o sistema pdf para que eu possa também tá copiando fazendo sempre melhorar agora a questão aqui é só fazer melhoramento nessa carabina aí fechou pra ver fica bonitinho aí não ganha material vai o monômetro que eu ia falar e o engate rápido com válvula para mim encher porque essa aqui para mim encher eu tenho aquela rosca uma adaptação com engate rápido aí eu venho com a fêmea do engate rápido em gato e encho amanhã vou colocar a mola nela vou dar uma pressãozinha e faço os vídeos aí acompanhando e mostrando no canal tá vou fazer assim fazer por etapa o vídeo e vai ter uma surpresa a hora que eu terminar ela que tiver terminadinha vai ter uma surpresa aí pessoal inscrito do canal tá e olha ficou que seria armar ela tá faltando agora só o guarda-mato aqui que eu já fiz põe o guarda-mato aqui ó e o gatilhinho lá e o disparador a balancinha para disparar que segura o pistãozinho aqui de baixo vai lá dentro ficou escondido essa olha segura aqui ó aqui já tem os dois furos que eu vou prender um é para a a soleira guarda-mão dela a parte de madeira da frente e o outro aqui que vai prender o guarda-mato que vai sair aqui de trás tem um negócio que vai ser preso aí ficou bonitinha aí ó a luneta o rabo de andorinha não fiz ainda tá mas já fiz a ferramenta para poder abrir ela aí essa luneta é um pouco grande para ela nem precisa toda essa luneta aí ó 3,956 Manaus mas falei que ia fazer a minha carabina ela ficou bem balanceada ela cai até mais ela cai mais para trás do que para frente é muito boa ó isso é muito bom para carabina mas essas carabinas não tem muito impacto elas é bem maneira mesmo apesar de ser muito forte mas não dá aqueles solavanco que a que as outras se dá né bacana para você atirar com as carabinas acredito eu que vai ficar bom para caramba tem gente que faz que carabinas PCP tem que ter controlador de fluxo de ar né regulador de ar essa não precisa porque ela já tem um regulador aqui ó quando ela estiver cheia aumenta a pressão da mola que ela correndo para cá ela aumenta a pressão da mola que fica aqui dentro ó entendeu então isso aí é só ter esse cuidado aqui vai ser numerado vou fazer os números aqui é de uma 10 aqui aí quando eu quiser aumentar a potência dela simples simples assim ó é só esse recartilhado aqui talvez ele esteja um pouco baixo talvez eu refaça ele esse parafusinho vindo para trás ele vai aumentar a pressão da mola e isso faz com que o martelinho bate com mais força aqui no na válvula dela liberando mais ar e isso ele vai mais embaixo olha para ver o tanto que ele faz ó aí ele vai lá libera o ar o ar sopra aqui dentro empurrando o chumbo aqui na frente é isso aí ó olha lá o chumbo lá deixa eu pegar aqui olha o chumbo já está até ali dentro eu vou fazer uma cópia fiel vou copiar idêntica apesar de ser com outras medidas que eu nunca peguei uma dessa na minha mão eu nunca vi ela pessoalmente vi tudo aí na internet são todos vídeos em inglês mas eu consegui copiar eu copio as coisas que eu vejo assim eu costumo fazer uma cópia quase fiel essa aqui ó amanhã vou tirar na lima tem muita coisinha que eu vou fazer vou lixar ela toda esse alumínio talvez eu faça ele é camuflado talvez eu faço pretinho para fazer a cópia fiel deixar tudo preto e aí o cilindro que eu comprei no aliexpress estou esperando chegar um cilindro desse de alumínio que pesa pouquíssimo e ganha também mais pressão por isso que eu coloquei essa bucha aqui que aí quando o outro cilindro vim se não for a mesma rosca que eu acredito que vai ser a mesma rosca eu só troco a bucha refaço a bucha tirando os parafusos aqui de dentro eu refaço só a bucha tá para bater no cilindro original que vier e aí eu vou ter uma carabina fiel uma cópia fiel da condo ss acredito que eu acho que agora eu acertei da minha carabina sempre eu gosto de fazer as minhas coisinhas aí ainda falta o acabamento que não vai ser esse parafuso que vai ficar vai ser um negócio recartilhado amarelinho bem bonitinho que eu vou fazer mais alto também para ter mais pega no dedo aqui que é a hora que eu pôr a mola esse espaço do chumbo aqui é um pouquinho apertado talvez eu desça mais aqui para poder o dedo de algumas pessoas tem gente que tem uns dedos grosso o meu eu coloquei com facilidade aí mas talvez precise melhorar um pouco mais para certas pessoas às vezes dêem dificuldade em colocar o chumbo aí mas para mim foi normal essa borrachinha está bem justinha tem dois oringues aí dentro está bem justinho por isso que está um pouco pegando aí travou e é isso aí a minha condo feita aí minha carabininha vou pegar nela amanhã vou ver se eu termino ela ainda essa semana pinto ela tem um ferrojinha dentro do cano aí lembrando que eu vou deixar ela mesmo no cano de 6 milímetros depois eu mostro o cano como é que é feito esse cano lá dentro os rebaixamentos que faz nele lá na entrada lá que esse cano ele é 15 milímetros aqui mas essa chegadinha dele aqui aqui vem para 8 tem dois rebaixados aqui dentro onde esse pistão trabalha é um rebaixado esse pistão aqui de bronze esse outro aqui ele encosta no de já de 10 um pedacinho de 10 que a mola trabalha por cima e trabalha perfeitamente nada de ficar segurando perfeito olha olha lá esse ele traz ele trava isso aqui amanhã eu vou fazer a coronha para ela fazer a coronha de celeron eu ia fazer de madeira mas eu acho que vou fazer celeron fica mais um acabamento mais bonito para essa carabina e aí está a luneta colocada na posição fazer o rabo de andorinha para prender definitiva essa luneta aí aí ó o acabamentinho ficou ficou legal nela também esse acabamentinho aí ó olha o parafusinho de lado aí coloquei dois um de cada lado e dois aí não está bonito porque ainda está com esse barramento aqui a vasuleira dela a vasuleira não a parte guarda-mão né mas é isso aí já está aqui 90% concluído né falta amanhã colocar o gatilho que já está tudo riscado no papel eu faço no papel o projeto primeiro aí eu faço a medição que eu já tenho aí e vai para o corte eu corto isso mesmo de serra comum aí faço comum se ele fica embutido ninguém vai ficar vendo isso aí não precisa nem levar no torno dizer que fresa quando eu trabalho na fresa que o cara aluga a fresa para mim eu pago 50 reais o dia lá e fico o dia inteiro trabalhando com a fresa dele tudo por conta dele ferramenta energia isso para mim adianta bastante mas eu vou fazer o projeto dela ah o buraco ele que vai a o gatilho vou fazer o projeto dela deixar tudo em papel com todas as medidas que as próximas que eu fizer vai ser tudo assim tá e vai ter uma surpresa no vídeo a hora que a TV é terminada eu vou falar de uma coisa assim bem surpresa mesmo para os inscritos do canal uma coisa bacana que eu vou fazer para vocês quando eu completar 10 mil inscritos no canal vai ser uma coisa legal que eu vou fazer para vocês pode ficar atento e ficar ligado no canal aí vou estar postando as coisas para vocês aí e mostrando que dá para você fazer por menos de 800 reais uma carabina que custa hoje no mercado quase 9 mil reais que as condo eu vi aí em alguns sites os caras falando parece que é 12x880 então é muito caro essas carabinas e de PCPs é uma das melhores carabinas pode estar fazendo o teste aí para vocês verem teste balístico das PCPs quando essas de ar central direto e com as outras carabinas PCPs essas tem superado todas as todos os requisitos dessas carabinas aí agrupamento velocidade sabe até em joule você pode colocar chumbo bastante pesado nessas carabinas você vai ter menos autonomia de tiro mas é tiro mas é tiro com bastante energia é com bastante potência mesmo essa carabina e aí você pode estar usando chumbo pesado mesmo que é o caso desse chumbo que está aí dentro são chumbo pesado que eu coloquei ela precisa de chumbo pesado ok um abraço e tamo junto aí que eu coloquei